A queda de Carlos X na França faz com que os opositores de Dom Pedro I no Brasil façam as suas manifestações, principalmente no Rio de Janeiro. E essas manifestações de rua têm cada vez mais importância dentro do nosso vestibular, seja em história, seja em sociologia. Por que isso? Gente, Dom Pedro não era para a gente aqui um símbolo de autoritarismo? Ele não era praticamente um absolutista graças ao poder moderador? Então, a partir do momento que cai um absolutista na França, você tem aqui também a grande manifestação desejando a queda de um absolutista no Brasil, que seria Dom Pedro. Essas manifestações vão ser reprimidas com extrema violência por Dom Pedro I, e isso, obviamente, mancha ainda mais a sua imagem, denigra ainda mais a sua imagem, desgasta a relação do imperador com o seu povo, o que vai culminar em 1831 com a sua abdicação. Então, a abdicação de Dom Pedro em 1831 também pode ser encarada como um reflexo dessas revoluções de 1830. Perfeito? E aí a gente chega em 1848, o terceiro grande ciclo revolucionário, e aquele que mais aparece nas nossas provas. Mais uma vez, temos a França como pano de fundo. Na verdade, vai falar, meu Deus, os franceses não têm o que fazer? Faz evolução. É quase isso. Eu costumo dizer que essa é a grande diferença entre os franceses e nós e outras sociedades menos envolvidas com esses processos revolucionários. Você vê que na França mexem numa lei qualquer trabalhista, a população para tudo, faz greve geral, vai para a rua. Realmente, eles têm um histórico, eles têm um envolvimento com esse processo. Aqui no Brasil é fogo. Eles vão só prejudicando a gente, prejudicando a gente, a gente até faz um movimento maneiro hoje, no Facebook. Mas ir para a rua mesmo, fazer uma manifestação, é muito pontual. Eu acho que isso é mais uma coisa que devíamos aprender com os franceses. Bom, mas vamos lá, vamos seguir. Então, nós temos na França uma grave crise industrial e agrícola. Tem um inverno muito rigoroso, uma peste muito grande. Então, você tem uma crise agrícola que vai impactar diretamente numa crise industrial por um motivo muito simples. A diminuição do número de alimentos, os alimentos que chegam às cidades, chegam a Paris, eles estão muito caros. E quando a população urbana gasta mais dinheiro para comprar comida, ela tem menos dinheiro para comprar os produtos industrializados. Então, a crise agrícola impacta diretamente numa crise industrial. E a dificuldade de Luiz Felipe de Orleans resolver a crise leva a um processo revolucionário que vai derrubá-lo e estabelecer a segunda república francesa. E isso é muito importante para a gente. Os franceses vão derrubar a monarquia mais uma vez e vão estabelecer uma república. É bem verdade que essa república é breve. Porque quem vai ser eleito presidente é Luiz Napoleão Bonaparte. Então, o sobrinho-neto de Napoleão, em pouco tempo, ele dá um golpe e se auto-intitula Napoleão III. E ele vai governar até 1871. Então, quer dizer, é uma breve república, mas mostra para a gente o interesse, a vontade de romper com esse histórico monárquico e estabelecer, de fato, um movimento republicano contundente. Não vai ser ainda dessa vez. Mas o que é o mais importante? O que é o mais marcante para o nosso vestibular? A Itália e a Alemanha vão ainda tentar o seu processo de centralização, mais uma vez reprimidos pela Áustria. Temos no Brasil também um evento influenciado por essas revoluções de 1848, que é a Revolução Praieira em Pernambuco. Mas o que vai marcar esse período, o que vai entrar para a história com o nome da Primavera dos Povos, é exatamente a presença, não só das ideias liberais e das ideias nacionais, mas também do socialismo. O que vai diferir, e isso aparece muito na nossa prova, o que vai diferir o movimento de 1848, os movimentos de 1830 e de 1820, é exatamente a presença do socialismo. Ah, então já é um Karl Marx, o socialismo... Não, não é ainda. Ainda nesse momento, lembre-se, o Manifesto Comunista está sendo lançado exatamente em 1848. Não há tempo hábil de você disseminar essa ideia. Nesse momento, dá-se uma ideia de Louis Blanc, um grande socialista francês, ainda numa teoria de socialismo utópico, nome dado, obviamente, posterior. O que seria o socialismo utópico? É uma minha crença de que, de fato, a burguesia e o proletariado poderiam se unir para derrubar definitivamente esse absolutismo, não é verdade? E estabelecer, então, um governo de diálogos. Então, a presença do socialismo, a presença dos socialistas, a presença dos representantes do proletariado, gera para a gente um grande besouro de águas na história desse proletariado mundial. É muito comum algumas questões específicas trabalharem nesse, perguntarem explique por que o movimento de 1948 é um grande visouro de águas. Ele reestabelece uma nova era para o movimento operário. E aí você tem que lembrar o seguinte, que, embora os operários tenham participado timidamente em 20, tenham participado já com expressão em 30, em 1948, além de participar efetivamente do processo revolucionário, eles participam com suas próprias ideias, participam com as suas próprias propostas, eles entendem que eles são uma classe que tem as suas necessidades diferentes da classe burguesa, embora dialogando com ela, trabalhando com ela, eles têm suas próprias reivindicações. E isso, de fato, vai diferir o movimento de 48 do movimento de 30 e de 20.